Jogos barato em mídia digital para Xbox One e Playstation 4 é na Individual Games, link está aqui na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e aqui estou com mais um vídeo que estou trazendo para vocês. Mais um vídeo aqui de Monster Hunter World e hoje nós estamos com uma build aqui muito poderosa, muito forte, que vai destruir os pobres bichinhos. É uma build aí baseada na lâmina de dínamo, né? Vulgo Charger Blade. Eu prefiro falar Charger Blade em inglês que eu acho que fica melhor do que lâmina de dínamo. Enfim, essa build aqui vai ser focada em um ataque cabuloso, você vai ficar com um ataque bem alto, aí com 1000 de ataque ou até mais aí dependendo de como você conseguir buildar isso aqui. E vai ficar dando danos muito poderosos, vai destruir os inimigos numa força colossal. Cara, o dano é insano aqui dessa build, é muito bom. Então para você que curte a Charger Blade ou aí está pensando em usar a Charger Blade, você vê nessa build, talvez você mude aí a sua opinião e teste essa arma aqui. Essa arma aqui é muito boa, cara. Eu estou gostando muito de usar ela. Ela é muito interessante, você não está vendo aí em gameplay de fundo. Deu uma tumba de bichinho aí com ela. É uma arma muito poderosa, meio complexa inicialmente de usar, mas que vale muito a pena. Então antes de eu começar esse vídeo aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. Você chegou agora aqui no canal e não inscrito. Se inscreve aí, entra lá nas redes sociais, me segue lá no Facebook, Twitter e baixe o aplicativo do canal. Para receber tudo em tempo real aqui, as notificações de vídeos novos. E sem mais enrolações aí, vamos aí para a nossa build aí do quase um One Punch Man, né? Mais mil aí de ataque. É poderosa, é poderosa. Porra, tudo isso? Então vamos falar aqui da build, vou começar aqui pela arma que é o nosso foco principal. Eu estou usando aí a arma da Árvore de Diablos. Então você vai criar uma arma aí de Árvore Óssea, vai chegar aqui no meio do caminho, né? Você vai descer e vai pegar o caminho do Diablos. Ok? Esse é o foco, obviamente, é aqui no final. E a Lâmina do Diablos, ela tem um ataque base muito poderoso. Ela é uma arma crua, né? Podemos chamar sem elemento. Então ela dá 828 de dano puro e tem menos 30% de afinidade, né? Se você não sabe que afinidade é basicamente aí o dano em partes críticas, né? Dano crítico que você vai dar nos monstros. Então acaba sendo um pouco ruim, mas a gente, nos itens que a gente vai usar, a gente vai negar essa afinidade aí. Então ela não vai ser importante, entendeu? Ela vai... Esse menos 30% vai ser ignorado pela nossa armadura e pelos nossos itens, ok? Então o foco aqui é você pegar a Tirania Diablos 2, que é a arma que dá muito dano mesmo. Lembrando que essa build aqui é uma build um pouco mais assim, late game, um pouco mais pra frente. Mas você pode já ir mirando aí nos itens, na arma, né? No armamento e etc. Ok? Então vamos agora aqui para a armadura. Essa daí é a nossa armadura completa, né? A gente tem a Tirania Diablos 2, que é a nossa arma que eu falei aqui. O elmo nosso vai ser tapa-olho do Dragão Rei Alpha com engache. Essa armadura aqui, ela é boa por causa da sua habilidade Exploração de Fraqueza. O que essa habilidade faz? Ela aumenta em 30% ataque em pontos fracos dos monstros. Quando você bate no monstro e o dano sobe em laranja, aquilo ali é um ponto fraco. Então você vai dar 30% mais de crítico. Já com esse aqui, você já anula os menos 30% de afinidade, né? Que a arma tem. É muito bom isso aqui e eu recomendo você colocar isso aqui no nível 3. Mas eu ainda não tenho as joias para colocar. Porque joia é meio difícil de farmar. E a joia para conseguir colocar isso aqui no nível 3 é um pouco rara, ok? A gente tem a armadura do Dober beta, né? Para a gente ter mais espaço de engaches. E a habilidade dela é reforço de ataque. A gente vai focar bastante no reforço de ataque. Porque é ataque que a gente quer ter, né? A vão abraços negrigante. O braço, ela tem a skill agitador e reforço de ataque também, né? Reforço de ataque acumulando aí vai aumentar, logicamente, seu ataque. Um pouco de afinidade. E o agitador, ela dá mais 8 de ataque. Aumenta afinidade em 6%. Quando o monstro dá aquele berro, né? Que você fica ali meio cambaleando. Essa skill é ativada. Então você ganha mais ataque quando o monstro fica P da vida com você. A gente tem a cintura de negrigante beta, que também dá level 2 aí no reforço de ataque. Grevas do Dodogama beta, que dá reforço de capacidade. Isso aqui dá reforço ali nos seus frascos. Aumenta mais uns frascos ali da sua arma. Isso é muito bom. Vai dar mais dano. Muito importante também é o amuleto artilharia 3, tá? Esse amuleto é recomendado você colocar logo no nível 3, assim que você puder. Que ela aumenta o poder de ataque a cada ataque de 30%. Ou seja, quando você tá usando o golpe carregado lá da sua arma, aquele golpezão de choque, vai aumentar em 30%. Então esse amuleto é muito importante e muito bom no meu ponto de vista. Os mantos aqui, por enquanto, eu não tô com muito mantos aí. Não tenho que fazer as quests pra pegar mais mantos. Mas eu tô usando o da vitalidade e o do bandido quando eu preciso pegar peças de monstros, ok? O manto aí fica aí mais ou menos por seu critério, né? Você pode pegar aquele Rocksteady, que é mais pra frente do jogo. Mas eu tô usando esses dois mantos aqui, por enquanto. Esse aqui é o conjunto, né? Completo da nossa armadura. A gente vai ficar com essas skills aqui, né? Reforço de ataque 6, artilharia 3. Exploração de fraqueza 2, agitador. Fortificar, né? Que vai aumentar o ataque em 10%. Isso aqui é por causa dos nossos adornos, por causa das joias, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês agora. As joias são bem importantes, mas você vai ter que se virar, por enquanto, com o que você tem. Porque inicialmente, assim, até agora onde eu tô, eu tô no ranking level de caçador 40. Eu ainda não consegui pegar todas as joias pra poder deixar essa build 100% completa. Mas eu vou falar aqui pra vocês e vocês vão vendo, ok? Eu estou usando, então, aqui a joia de ataque 1, que vai dar também, né? A skill de reforço de ataque pra gente. Essa joia aqui é muito importante, se você conseguir, não venda, equipe-a. Porque ela dá reforço não elemental. Ela aumenta o dano das armas não elementais. E a arma que a gente tá usando, a tirania de diablos, não é elemental. Então, se você tivesse aqui, guarde e equipe num slot aí vazio de alguma armadura. Citurão de negante, eu tô usando joia da fortitude, que é muito boa também. Que aumenta seu ataque e defesa sempre que você cai em batalha. Ou seja, né? Você já vai ter mil lá de ataque. Você caindo em batalha, você vai ter 10% de mil, você vai ter mais 100 de ataque. Você caindo duas vezes, você vai ter mais 200 de ataque. Então, é muito boa no nível de ataque bem alto. Isso aqui faz uma diferença. E você vai ficando mais forte conforme você morra, né? E aqui a joia que eu estou usando, por enquanto, é a joia do amolador. Mas, pra isso aqui ficar completinho, né? Eu tenho que usar a joia que vai combar com o tapa-olho, né? Que é a joia... Cadê o nome da joia aqui que eu não lembro? É a joia exploração de fraqueza. Eu não lembro o nome da joia agora. Mas a joia que te der exploração de fraqueza, guarde-a pra equipar aqui. No lugar dessa joia do amolador que eu estou usando temporário, né? Porque eu estou farmando essa joia aí. Porque aí vai combinar com o tapa-olho. A gente vai ter 50% a mais de dano crítico nas partes fracas dos monstros. Então, vale muito a pena. E você vai ficar com um dano bem, mas bem cabuloso mesmo. Ok? Então, essa aqui é a build final. Eu estou com 976 de ataque, ok? Quase mil aí de ataque. A gente fazendo aquela coisa básica que a gente tem que fazer sempre antes de começar uma batalha, né? É comer. Então, a gente comendo aí. Mesmo que a gente use esse aqui que dá ataque P, você pode ter mais ataque G, né? Aí você escolhe se você quer ter mais vida ou mais ataque. Mas no caso, por exemplo, se a gente usar uma refeição que aumente mais o nosso ataque, olha para o valor que o nosso ataque vai aumentar. Vai para 1030, meus amigos. Fora aí os itens que você pode usar, né? Nós da força e outras coisas que podem aumentar o seu ataque. Mais a skill aí do agitador, que é quando o monstro gritar, vai aumentar. Mais o seu ataque. E isso aqui vai até 1100, 1080, 1050 mais ou menos. Então, é um dano bem alto. Bem cabuloso, né? Na verdade. Bem forte. E faz essa arma aqui ser linda e maravilhosa. Eu estou gostando muito de usar ela. Então, essa daqui é a build que eu estou usando agora. Já terminei o jogo, né? Estou lutando contra os monstros temperados. Eu não sei se é Tempered Monsters. Que são os monstros mais fortes agora que estão surgindo. Estou formando joias. E essa build está sendo muito boa, muito forte e muito poderosa, ok? Então, galera. Eu fico por aqui. Esse daí é o vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo se você gostou. Deixa aqui nos comentários a sua build. Se ela está boa. Que eu pretendo trazer build, principalmente de outras armas aqui. Que eu vou começar a testar as outras armas agora. E assim eu trarei mais build para vocês, ok? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Deixa seu like aqui embaixo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.